Oi meninas, olhem só a decoração de hoje. Comecei aqui passando o Lua Perolada em duas unhas. Vim passando aqui o Tudo Vira Festa, que é da Impala. Vamos passar a primeira camadinha. Eu gosto de começar a palitação na segunda camada, tá bom? Venho passando ele aqui em toda a unha. Venho agora com o Maraia, que é da Blanca. É um azul mais claro e ele é um pouquinho cintilante. Vamos fazer aqui a decoração combinando com o adesivo. Por isso eu usei um mais clarinho aqui no dedo minguinho. E vai ficar um charme, meninas. Vim passando agora aqui o véu da Colorama e já começo fazendo a palitação. Olha que lindo que ele é, bem clarinho mesmo. Pra quem não gosta de esmalte muito escuro, um branquinho muito escuro, esse é uma opção muito boa. Aqui, meninas, eu passei a segunda camadinha também do azul. Porém, eu não gravei pra vocês, pro vídeo não ficar longo. Mas eu passei três camadas dele e passei três camadas do Maraia no dedo minguinho e passei três camadas do véu da Colorama lá no dedo anelar. Então, foram três camadas de todos, tá bom? E assim o vídeo não fica tão acelerado. Fica bem devagarinho pra vocês verem, tá bom? E vim aqui fazendo a palitação. Agora, a gente vai colocar esse adesivo maravilhoso da K Adesivos. Gente, olha como o adesivo combinou super bem com a decoração dessa unha de hoje. Vim passando a base da Love It, que é o extra brilho. Só que eu achei que ainda precisava de mais um charme pra essa unha. Então, vim passando a base fosca da Impala. Passei aqui no dedo anelar e vou passar também no dedo do meio. E olha como que ficou maravilhoso. Eu venho fazendo a palitação normal da minha base, que eu passei. E olha como que ficou linda, gente. Me contem o que vocês acharam. Eu super apaixonei nessa unha. Espero que vocês também. Um beijão e até o próximo vídeo. E olha como que ficou linda.